Aplausos 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 Quero dedicar este lindo momento A la morte A la morte A de veras Vamos a cantar las horas Aplausos 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 Kay Lo digo Esa nasla Adiós Assim Perdó Mais Aplausos Eu não vou me dar dedos O que está gastado por 40 anos é sasca Não é, não é, não é, não é, não é? Um aplauso para o bebê Dizem, não vou agosir essa duela Tá? Passando Show Show E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL